Olha, gente, vamos falar da Patrícia já, mas daqui a pouquinho vamos falar de um golpe na internet. Fique atento, se você, como eu, gosta de fazer comprinhas pela internet, é seguro, mas a gente tem que ficar esperto, sabe por quê? Porque tem muito larápio invadindo a rede e aí você faz o pagamento, faz a entrega e você fica no prejuízo. Então vamos falar sobre esse golpe pra te alertar, não é pra você deixar de comprar pela internet, eu compro e vou te ensinar os macetes. Agora, o que a Patrícia falou pro Silvio, então, que não era um bom exemplo pro filho? Olha, Cátia, você sabe que outro dia até tava na internet a Patrícia filmando o filho mais velho, o Pedro, ele tem seis, acho que cinco anos. E aí ela tava filmando porque ele fica atento assistindo o avô, ele senta lá na cadeirinha na sala e fica assistindo. E ele é um cotoquinho. Ele é um cotoquinho. Vai aprendendo, né? É, e a gente sabe que o Silvio Santos, ele anda falando coisas assim, a gente sabe, descabidas, ele anda falando o que pensa, o que vem ele fala. Sem filtro total. Sem filtro. E a Patrícia Bravanel revelou até no último domingo, gente, que ela falou na lata mesmo, viu, em tom de brincadeira, mas com fundo de verdade. Ela falou que teve que proibir o filho de assistir o próprio avô, porque ele anda fazendo umas brincadeiras muito calientes com as mulheres lá, com a Ellen Gansaroli, com a Lívia. Daí ele fica perguntando, né, o menino. Ah, fez bem ela, porque ele ainda é muito pequenininho, tem o quê? Dois, três aninhos? Ele tem quatro anos, cinco anos. O Pedro, ele é o mais velho. Já cinco? Olha a cara dele rindo. Esse não, esse é o cenoura Bravanel. O que é esse aqui? Diz que essa foto é quando, viu uma brincadeira, quando o espírito encarna num corpo que sabe que você nasce parente do Silvio Santos. Ah. Vida ganha. Ah, ele tá piscando assim, né? Então o bebê tá querendo de aí, dessa vez eu acertei. Eu tô até feliz, né? Sorrisão. E aí, Kátia, a Patrícia falou, olha, você tá sendo mau exemplo pro meu filho e eu não vou deixar mais ele ficar assistindo você, porque você anda falando umas coisas que, ó, perdeu a linha. Eu acho que ela fez bem. Não é porque é o pai dela que ela não vai ter que falar pra escolher o que a criança assiste ou não, porque a criança é muito novinha. Então, e o Silvio Santos, que nesse final de semana até revelou, Miro, que ele tem pacto com o cara lá de baixo. Com o capeta? Com o capeta. Ele falou isso? Com o porão? Com o porão? Falou, sabe por quê? Ele falou? Falou na lata. Uma mulher da plateia que tava participando lá falou, ô Silvio, outro dia eu vi uma entrevista, uma entrevista não, uma fala sua, que você disse, até porque ele não dá entrevista, que você disse que os homens não passam de 76 anos. Aí o Silvio virou pra essa moça e falou assim, então, é pra eu te dizer que eu tenho pacto com o cara lá de baixo. Ele quis a minha alma, eu entreguei a minha alma e é por isso que eu tô com esses anos todos aqui. E a mulher fugiu dele, né? Gente, ele tá muito... A mulher deve ser fugida dele na hora, né? É que a mulher dele já sabe o que ele fala, o que ele quer, não faz sentido mesmo, tá repreendido. Ou seja, a gente, o Silvio Santos tá mais... eu não vou usar a palavra desvairado, que pega mal educado, mas ele tá falando tudo que vem mesmo, né? É, mas ele tá falando tudo que vem mesmo, né? Sem filtro total. Sem filtro total e aquele momento tenso no SBT também. Ele não é rede social pra ter filtro. É, mas a gente tem que ter filtro, porque senão você não vive em sociedade. É, que eu sou mais parecido com ele mesmo. Não, você não é, não. Você mede bem o que você fala, você é bem... Não tô dizendo dele, mas você é bem... Equilibrado. Equilibrado, educado, mesmo quando você às vezes excede, a gente, eu olho com uma cara assim, você fala assim... Eu sou amigo, companheiro dos meus colegas de trabalho. É verdade. Que medo dessa pessoa. Olha, ele também é amigo, companheiro. Mas ele tá numa fase que a gente passou dos 80, ele não quer mais saber. É, eu não falei outro dia que ele tá naquela fase que todo mundo corre dele. Vai, escreve como é seu companheiro.